Fala Chicos, já estava devendo esse vídeo para vocês, então a gente vai fazer um Look Around Lander para mostrar o que eu mudei nela, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu acho que eu devo fazer e aquilo que você não deve fazer, o que você deve fazer, por que você faria ou não faria, é isso. Então é o seguinte, senhores, ela está aqui, beleza, olha aí que luxo, olha o ponteiramento, irmão, dá para ver o ponteiramento ou não? Olha o ponteiramento dela. Então é isso aí, isso é como ela está, é o que ela é, o que ela gosta de ser e o que ela será. Então vamos lá, senhores, primeira coisa, a gente vai falar dos pneus, tá? O que eu fiz aqui? Antes eu estava usando um Sport Demon com aro 3 e 3,5, beleza? Legal. Agora a gente está com o rosto 2, aro 2,5 e 3. Ele é, apesar de ser um pneu radial muito melhor que o Sport Demon e muito mais grip, etc e tal, ele é um pneu que, ele não estando montado, ele é meio reto. Então quando eu coloquei no aro 3 e no 3,5 e não ficou legal e aí ele não deu esse formato convexo que eu gosto, esse negócio assim, porque quanto mais o pneu assim, mais ele é assim, mais curva a moto faz. Não é o tamanho que faz o pneu fazer curva, mas o quão ele tem esse ângulo que faz e ajuda. O que que acontece? Quando você pega um pneu maior, por mais, e eu já subi, aqui que eu fiz também, para parar de pegar, está vendo que eu tinha limado, limei a pedaleira, eu pintei de preto, fui lá no Fernandão, a gente subiu 1 centímetro a pedaleira, dá para ver, 1 centímetro, a gente subiu a pedaleira aqui e a gente colocou para cá, dos dois lados, tá? Mesmo assim na pista, às vezes a pedaleira acontece de pegar e olha o que acontece aqui quando você pega um pneu maior do que precisa, você não chega no limite do pneu, está vendo? Eu posso espernear direito a essa moto que eu não vou fazer isso aqui, não vou conseguir comer isso aqui. O pneu é muito maior que a necessidade dessa moto e não muda nada, porque quando eu coloco dois supercorsas aqui atrás, dianteiro 120 e 70 e lá na frente 120 e 70, ela deita muito mais que com esse pneu, faz muito mais curva é muito mais estável, dá muito mais confiança e o pneu é bem menor que esse. O que vai acontecer com esse pneu? Por mais que eu deixe o total, ele vai ficar quadrado muito mais cedo que o normal, entendeu? Porque ele vai sempre comer até aqui e vai empurrando, empurrando, empurrando e aí isso aqui vai ficar novo, aí você acha que o pneu está sempre zero e você fica preocupado que você não conseguiu comer e não é, é porque o pneu é maior do que precisa. Você assiste os vídeos, você vê lá o tanto que eu inclino essa moto e não pega. Pastilha, eu estou usando Nissin na traseira, Nissin miojo e coloquei a Patenza na dianteira, está indo bem e tal, uma pastilha super custo-benefício, indico, só que agora eu peguei uma outra que eu quero experimentar, chama AP Racing, eu vou colocar para ver o que ela fica, como é que ela vai e tal. Me disseram que ela é melhor que a EBC normal, sem ser a Racing. Escapamento, o original ele tem uma curva que desce lá para baixo e volta aqui e tal. Essa curva eu peguei com o Brunão, que ele fez com o Fernandão, tá? É uma curva que já é pronta, o Fernandão só fez um acabamento melhor nela, Valvelden Soldas, um beijo Fernandão, que ficou do caralho, porque aí a sonda encaixa direitinho, fica legal ali, encaixa direitinho, sem folga, etc e tal, e ela faz menos caminho, quanto menos caminho o ar faz, melhor é e mais performance você tem, tá bom? É importante, lógico, que o diâmetro seja igual, desde lá de trás até, desde lá no começo do motor, até lá atrás, o diâmetro tem que ser o mesmo. Isso aqui é feito para ajudar no torque. Eu sinceramente coloquei a ponteira agora, não fiz nenhum teste absurdo, tirando o barulho, não senti tanta diferença assim. Me parece que a moto está um pouco mais solta. Mesmo na pista vai ser um pouco mais difícil, porque como eu tirei a curva lá embaixo, e o ar faz menos caminho, ganhou um pouquinho mais de torque. Então, com certeza, essa curva, mesmo para o escapamento original que estava antes, é mais interessante que a curva original para ganho. Eu coloquei uma ponteira, Chico e Trust, tá? A ponteira que eu coloquei é uma ponteira Vagis. Por que eu coloquei a ponteira Vagis? Alguns motivos. Primeiro, muito leve. Segundo, eu criei uma ponteira preta com acabamento bonito. Ela tem um acabamento bonito, tá? Ela é arredondada, tal, não sei o quê. Ó, tá vendo? E ela tem um aspiral lá dentro, você tá vendo? Uma aspiral ali, ó. Que faz com que o ar faça isso aqui, ó. Tá? Muito legal. Por que eu vou te falar que é legal? Se você pegar uma garrafa d'água, encher, e virar ao contrário, e pôr ela na mesa, a água não desce, né? Ela fica lá, ela desce com dificuldade. Se você faz assim na garrafa, a água sai com mais saciedade, não faz? Não sai? Não faz. Não sai? Sai. É a mesma pegada aqui, só pra você ter uma ideia. Sabe aquelas analogias que você gosta? Então, essa é uma analogia. Eu não gosto de ronco de monocilindro, mas, no conjunto, ficou interessante porque a minha pegada vai ser o treininho de cartódromo que eu quero, tal, não sei se eu vou participar de competição com o Supermoto porque não é o que eu quero. Minha competição é com a ZX6, no Superbike, no MotoGP e tal. Não é aqui. Aqui, pra mim, é treino. Rendimento físico, preparo, brincadeira, rolei com os brothers. Então, é isso aqui. Eu me jogar num Supermoto, agora eu não vejo. Apesar de ser mais barato, é uma puta opção. Então, eu tirei o baú. Eu já falei que eu tô vendendo. Se você quiser o baú. Baú, bagageiro, encosto. Manda um e-mailzinho. Compra, filho. Compra que é bom. Coloquei a personalização de adesivos que vocês já conheciam. E o guidão é Oxi. O guidão Oxi. Beleza? Ele não tem os pesos, então, é um guidão que estima bastante. Só que, o que eu fiz? Como eu tive que usar o suporte pra entrar na mesa original, que você tá vendo aqui, ó. Tá? É um adaptador. Ela fica mais alta. O mais alto é mais confortável. Mas, um guidão que não tem peso, a vibração e a instabilidade é maior. O que eu fiz? Eu abaixei 20 milímetros. Tá? A mesa aqui, ó. Você pode ver que eu abaixei. E fez com que minha moto ficasse mais estável. E ela tivesse uma entrada de curva mais rápida. Então, eu gostei disso. E, principalmente, a estabilidade que deu. Que deu uma compensada na ausência de peso de guidão. Essa geometria é baseada em quê? Eu abaixei primeiro 10 milímetros. Depois, eu abaixei 20 e gostei. Não é aquela coisa assim, ah, encosta até aqui, deixa eu ver a altura, ficou bom. Eu sempre que eu faço alguma coisa, eu vou testando, eu vou na pista, vou não sei o quê. E dou uma olhada. Eu nunca faço num tiro aéreo. Eu faço aquilo que ficou confortável pra mim. Porque quem tá pilotando sou eu. Então, não adianta eu falar assim, não, tira 15, tira... Eu vou tirar o quanto eu gosto. Eu tirei 20 milímetros e ficou do caraco, tá? Então, com guidão oxi. Se você tiver um guidão rental, tiver um guidão não sei o quê, não sei o quê lá, eu não sei se você tem que tirar 20, 30, 15, 10. Com guidão oxi, tira 20 e fica legal pra caraco. Coloquei manoplinha dominó, que é daquela grupo que deram do Rodrigo Faro. Mas é domino, né? Puta manoplinha gostosa, pegada boa. Ela é macia. Então, como eu fiquei com muita sensibilidade por causa da cicatriz em minha mão, ela abre menos que a outra mão aqui, né? Eu já tenho as duas cicatriz aqui, agora aqui. Então, eu preciso forçar muito. Agora eu tô fazendo com esse dedo aqui mais. Então, uma manoplinha mais confortável aqui, uma manoplinha mais legal, fica interessante, fica bacana. Eu gostei muito. É um puta gripe legal, mesmo com luva. O óleo da Bengala tá 10W. Pra mim ficou excelente. Eu usei 15. A diferença do 10 por 15 é a viscosidade. Então, o 15W afunda menos a frente. Se você não gosta daquela sensação, quando você freia muito, você pode usar o 15. Se você gosta que ela afunde mais, você pode usar o 10. Por que é interessante ela afundar mais? Quanto mais ela afunda, mais eficiência na frenagem. Só que o afundar mais, se você pegar o original, ela afunda muito mais. Só que o óleo original, não tem os componentes que tem esse óleo. Então, é um óleo que, apesar de afundar mais, ela dá um batente muito rápido. Então, você consegue virar um RL com muita facilidade. Você consegue... E não é bom dar batente lá embaixo. Apesar dela ter um limitador, você não consegue. Mas é ruim. Então, o 10W vai muito bem nessa moto. E, lógico, a Aerokip, eu coloquei a Aerokip, tá? A Aerokip e o óleo 5.1. Não preciso nem falar. O freio não desce de jeito nenhum. É um super óleo. Recomendo. Porque essas motinhas, fadiga, freio. A borracha não é legal no flexível. Isso aqui tem muita temperatura, muita pressão. Então, você precisa colocar um... Que seja uma malha de aço. Pra ele ficar sempre igual. E não dilatar. Então, a pressão que você põe aqui, vai lá embaixo. A pressão que você põe aqui, lá embaixo. E um óleo maior, com ponto de poluição mais alto. Porque fica também mais eficiente. Então, é o conjunto, entendeu? Não adianta você colocar só o óleo e não trocar aqui. Não adianta você colocar só o óleo aqui pra manter o óleo. Você entendeu? Se você vai fazer sexo com a sua esposa, com a sua namorada, com a sua ficante, não sei. Você tem aquela barriga e tal. Não é legal quando rola a penetração com o beijo. É mais legal, não é? Por exemplo, só a penetração não é um negócio romântico. Então, não é legal. E só o beijo também não é legal. Tem que ter os dois. Então, não adianta nada só penetrar e não ter o beijo. Tem que ter o beijo e a penetração. É isso aí. Isso é interessante. Dá pra você perceber bem o que você tem que fazer na motocicleta. E é isso aí. Então, uma coisa complementa a outra. Entendeu? Você pegou uma mina, ela é bonita, mas tem bafinho? Fudeu! Não vai dar certo. Não dá legal. Agora é bonita. Tem um papo legal e não tem bafo? Porra, casou. Então, entendeu? É essa coisa que você tem que pensar sempre. É o conjunto por um todo. Eu acho que agora ficou campeão. São analogias com excelência. É isso aí. Então, senhores, let's tutu. Don't follow and me because it's very, very dangerous. And Chico, you need to trust because it's better for you.